A partir do momento que você começar a escrever, vai criar uma linha ali. Essa é a orientação inteligente. Você pode ativar isso, como também o alinhar letras e o corrigir o formato das letras. Olá pessoas, aqui é o Barba. E um dia incrível para mim, é quando eu posso trazer produtos incríveis aqui para esse canal. Para quem me acompanha há mais tempo, já viu que eu estou trazendo constantemente os lançamentos de tablet da Samsung aqui para o canal. Mas eu sempre trazia um modelo daquele lançamento. Dessa vez foi diferente, eu estou com os dois modelos lançados. As caixas estão ali atrás e já tem unboxing aqui publicado. Eu estou aqui com o Galaxy Tab S10 Plus e o Galaxy Tab S10 Ultra. E nesse vídeo eu separei 10 fatos e curiosidades sobre a linha Tab S10. Bora ver. Se você não é inscrito nesse canal, clica aí embaixo em inscrever-se e clica no sininho do lado, assim você não perde nenhum vídeo. Então sem enrolação, vamos lá para a nossa listinha. Item número 1 é que são dois modelos de tablet bem semelhantes e diferentes. Mas eu vou começar com as semelhanças. Os dois trazem uma tela AMOLED dinâmica 2X de 120 Hz com Vision Booster. Os dois trazem 12 GB de RAM 512 de armazenamento com suporte a microSD de até 1,5 TB. E o processador MediaTek Dimensity 9300 Plus. Os dois trazem um corpo em arma ou alumínio na cor cinza, proteção IP68 contra água e poeira. As mesmas câmeras traseiras, 13 MP na principal e 8 MP na ultrawide. Os dois possuem quatro alto-falantes, dois de cada lado, trazendo essa experiência de áudio muito imersiva e com suporte a Dolby Atmos. Os dois acompanham a capa teclado, já na caixa. Ela é dividida em duas partes. Você pode adicionar a parte da traseira do tablet, podendo usar apenas assim no modo cabaninha, que eu chamo, né? E a outra metade do tablet, que é o teclado, encaixa direto no corpo do dispositivo através de pinos magnéticos. Na caixa também acompanha o cabo, o carregador e a já conhecida S-Pen, que esse ano também está na cor cinza claro nos dois modelos. E ela, vamos lembrar, que também é IP68, assim como os tablets. Número dois é o revestimento antirreflexo. Esse é basicamente o mesmo revestimento que está presente na linha Galaxy S24 Ultra. Esse revestimento não é uma película, não deixa a tela mais opaca, não é nada disso. É a tela AMOLED normal, com esse revestimento já no vidro, né? Então, a gente não sente quando pega, quando vê, nada. Só sente mesmo a redução desse reflexo. Para mim, isso é muito útil, porque tablet, para mim, é sinônimo de portabilidade. Então, eu estou sempre com o tablet na rua, viajando, e eu não consigo controlar a luz do ambiente que eu estou. Então, posso ficar, às vezes, com uma janela atrás, e trabalhar com a janela atrás significa muito reflexo na tela. Só que agora não. Agora, esse reflexo é bem mais reduzido com essa proteção antirreflexo. Agora, o número três, a gente vai para as diferenças. O mais óbvio aqui, né, é o tamanho da tela. O Tab S10 Plus tem 12,4 polegadas e o Tab S10 Ultra tem 14,6 polegadas. A bateria também muda, tá? O Tab S10 Plus traz 10.090 mAh, enquanto o Ultra vem com 11.200 mAh. Mais diferenças. O Tab S10 Ultra tem duas câmeras frontais de 12 megapixels, podendo alternar entre um ângulo mais fechado e um mais aberto. Já o Tab S10 Plus só tem uma câmera de 12 megapixels, que, por padrão, também faz a mesma alternância de ângulo. Mas aqui é só um recorte de uma única câmera mais aberta. A câmera é fixa. No Ultra, não. São duas. Número quatro, a diferença também está nos teclados. Vamos lá. O tamanho é óbvio, né? O Ultra tem um teclado maior e um trackpad maior também. Mas os dois têm fundamentalmente as mesmas teclas, o mesmo posicionamento e layout, mas com alguns botões que mudam de função entre um e outro. No Tab S10 Ultra, nós temos, nos botões F1, F2 e F3, três atalhos para abrir apps. Basta você ficar com o app aberto e segurar, por exemplo, FN e F1 por alguns segundos, e aquele atalho vai ser atribuído àquele app. A gente não tem isso no Tab S10 Plus. Em compensação, no Plus, a gente tem os botões de play, pause e avançar e voltar à música. E o último detalhe é que o teclado do Tab S10 Ultra é retroiluminado. Ele tem uma iluminação própria. Já o Tab S10 Plus não tem essa função. Número 5, a tecla Galaxy AI. É uma tecla que está presente nos dois teclados e tem um símbolo muito fácil de reconhecer, que faz parte da identidade atual da Samsung. E é o seguinte, essa tecla é para chamar uma assistente pessoal. No caso dos Tabs S10, a gente pode escolher entre a Bixby e o Google Gemini. Daí, sempre que você tiver com um app aberto e quiser fazer uma busca ou uma pesquisa, basta clicar que ele vai dividir a tela ali mais ou menos em um terço e vai deixar aqui no cantinho para você pesquisar. E isso é muito útil para quem estuda ou trabalha com o tablet. Você pode alterar a qualquer momento entre Bixby e Gemini lá em configurações, gerenciamento geral, teclado físico, personalizar teclas e AI Key. Minha pessoas, pausa aqui rapidinho só para dizer que esse vídeo está sendo em parceria com a Samsung. Sim, se você tiver interesse na linha Tab S10, eu vou deixar um link aí na descrição que você vai ser redirecionado para o site da Samsung, para a loja online da Samsung. Lá tem todos os detalhes, porque afinal, uma lista só com 10 itens é impossível cobrir todas as novidades de uma linha como essa. O vídeo teria horas de duração, mas não dá, no YouTube não dá. Mas de toda forma, o link vai estar na descrição e no comentário fixado. Número 6 é o Galaxy AI, otimizado para tablets. A linha Tab S10 sai com todas as funções do Galaxy AI que a gente vê lançando smartphone após smartphone da Samsung. Eu vou listar aqui as principais funções. Função conversa, para traduzir mensagens em alguns aplicativos de conversa. Intérprete, que é a tradução simultânea de conversas faladas, disponível como saída de voz ou por texto. Assistente de notas, eu vou já falar melhor sobre isso aqui, porque está surreal. Assistente de transcrição, que é para transformar as gravações de áudio, em texto. Assistente de navegação, que é para resumir textos em páginas de web, além de traduções. Assistente de fotografia, é tanta coisa no assistente de fotografia que eu vou ter que fazer sub-itens nesse item 6. 6.1. Qualquer foto preto e branco pode ser colorizada. Você abre a foto, arrasta para cima e vai ver a opção colorir. Aproveitando, fotos mais antigas ou com baixa qualidade podem ser remasterizadas, ganhando mais nitidez e detalhes. 6.2. Você pode expandir uma foto com o Galaxy AI. Ao invés de corrigir o horizonte e perder imagem, você pode simplesmente corrigir o horizonte preenchendo o espaço vazio que iria ficar, por causa do recorte. 6.3. Você pode sumir com uma pessoa da sua foto por completo. 6.4. Você pode redimensionar ou mover uma pessoa da foto. 6.5. Você pode ser a pessoa mais criativa do seu feed, fazendo intervenções nas imagens, com a opção esboço para imagem. E, ó, como eu falei, nem dá para falar sobre tudo. Esse vídeo teria horas de duração. 7. O app Samsung Notes está virando o app mais poderoso da Samsung e eu posso provar. Eu recebo muito contrato para assinar e ter um tablet no meu dia a dia é muito bom, porque eu não dependo de estar sempre em casa com um desktop para poder revisar e assinar esses contratos. E muitos dos contratos que eu recebo são em inglês e já recebi também em espanhol. Essa é a minha dificuldade. Eu sou ruim em espanhol. E aí eu tenho sempre que copiar tudo e colocar em alguma ferramenta de tradução para me ajudar. Mas com o Samsung Notes não precisa. É só eu baixar o PDF do contrato para assinar. Eu abro com o Samsung Notes e clico na opção do Galaxy A e de traduzir. E ele não vai abrir um pop-up, uma janela, nem nada disso. Ele vai modificar o texto ali que você está visualizando, o texto do PDF. Vai se transformar na tradução. Eu achei isso incrível. Direto do PDF. E aí você vai escrever uma proposta, um e-mail, algo que você precisa se dedicar ali para sentar e escrever numa tela maior mesmo, não no celular, porque às vezes não dá. Então, quer colocar alguma coisa para fora? Vai escrevendo. Vai escrevendo sem se preocupar. Vai escrevendo. E aí você pode pedir para formatar, pode pedir para corrigir a sua ortografia e ainda pode pedir para resumir se você estiver muito prolixo ali. Ah, Bárbara, eu não sou bom em colocar tudo que está na minha cabeça para fora escrevendo. Eu sou bom falando. O Samsung Notes tem um gravador de voz interno para você gravar os seus pensamentos, para você gravar uma reunião, uma palestra, se você estiver pertinho, dá para gravar também. E você pode transcrever tudo o que você falar em texto. E se for outra pessoa falando, sei lá, um professor em uma aula falando, você pode pedir para o Galaxy aí resumir aquela transcrição para você entender melhor e ele resumir em tópicos. Na versão celular e tablet você pode personalizar a posição da barra de ferramentas, mas aqui no Tab S10 você pode colocar ela tanto para cima como para baixo, mas também para a esquerda e para a direita. Uma ferramenta que também está apenas na versão tablet é o ponteiro laser, que você pode usar durante uma apresentação espelhando a tela em um monitor ou em um projetor e aí você aproxima esse pen da tela e ele vai imitar ali um laser. Outra utilidade aqui é ali no meio de um projeto você quer se expressar melhor através de um desenho, pode até ser para um trabalho de faculdade e você não sabe desenhar, faz o rabisco. Não importa, o Galaxy AI vai transformar o rabisco em desenho. Eu talvez tenha muito mais conteúdo sobre o Samsung Notes para falar, mas eu acho melhor falar em outro vídeo. número oito, assistente matemático e ajuda com escrita à mão. O primeiro eu vou ficar devendo para vocês porque é uma função que vai chegar ainda futuramente com atualizações, que é o seguinte, você vai poder fazer cálculos direto do app Samsung Notes, mais uma função para o app, e aí você faz o cálculo com a mão, 39 vezes 7, e aí ele vai dar o resultado também de forma escrita e aí vai funcionar sem internet, funcionando direto, localmente direto no dispositivo. E o segundo, que é o assistente de escrita à mão, já está funcionando. Você pode inclusive deixar ativado o tempo todo. A partir do momento que você começar a escrever, você vai ver que ele vai criar uma linha ali. Essa é a orientação inteligente. Você pode ativar isso como também o alinhar letras e o corrigir o formato das letras. Número nove, estamos acabando, né? O ecossistema Galaxy está funcionando muito bem aqui. Você pode nativamente controlar outros dispositivos Samsung que estejam na sua conta Samsung. Continuando, você pode ativar a opção compartilhamento de câmera. Assim, pode usar uma videochamada o celular em uma posição mais alta se você quiser, apontando para outro lugar, apontando para a sua mesa. Aí vai dar a sua necessidade, né? Você também tem a segunda tela que vai funcionar com o notebook, assim também como o vincular ao Windows para receber notificações, compartilhar fotos e tudo mais. Número dez, vamos falar do Modo Dex, que é a interface estilo desktop que está disponível em tablets da Samsung, mas também em smartphones da Samsung. No caso dos tablets, o legal é que você pode usar o Modo Dex direto na tela, não depende de plugar o monitor, porque a questão do Dex é você plugar o celular no monitor e aí essa interface vira essa interface desktop. Nos tablets, você tem essa opção, você pode, inclusive, configurar para fazer automaticamente. Assim que pluga o monitor, já abre como Dex, mas também pode usar direto no tablet e assim que coloca o teclado, você pode configurar para que ative automaticamente o Modo Dex. E desde a One UI 6, a Samsung trouxe agora o que a gente entende como o Dex clássico e o novo Dex, que é basicamente uma interface, o novo Dex, né, é uma interface mais parecida com a interface de tablet, o que é muito bom para ser usado com as mãos, mesmo sem o teclado, então os toques ali ficam bem melhores com os dedos, mas os apps abrem como num desktop com janelas flutuantes. Já o Modo Clássico, ele não é muito recomendado para você utilizar com as mãos, porque os elementos ficam menores, né, mais estilo desktop e é recomendado para usar com um trackpad ou com um mouse e teclado à parte. Mas assim, na minha humilde opinião, o novo Dex é a melhor forma de você utilizar um tablet de tela grande com ou sem teclado. Se você quer no seu dia a dia transportar o tablet aí pela casa, no estúdio, no trabalho, o Modo Novo Dex é bem melhor para você utilizar essas janelas flutuantes e tal e sentir como se fosse um desktop que você leva para todo lugar e tem sensibilidade ao toque. Então tá aí, pessoas, o que vocês acharam dessa minha listinha e principalmente do Tab S10, né, da linha Tab S10, porque é muito bom ver a Samsung levando a sério mesmo a questão dos tablets aqui no Brasil, né, pô, faz o pacote completo aí, na caixa já vem capa, teclado, S-Pen, cabo carregador, vem tudo, né, e é um produto realmente muito premium, né, uma tela boa, um áudio bom, desempenho muito bom, ele é fino, ele é leve, muito mais leve, muito mais fino que muito notebook para quem quer aí também produtividade com o Modo Dex, para quem quer aí completar aí o ecossistema com os outros produtos da Samsung também funciona muito bem, e se você estiver interessado, como eu falei, o link está aí na descrição e no comentário fixado, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus